Oi amigos, tudo legal com vocês? Oi amigos, tudo legal com vocês? Olha o que a gente tem aqui ó Nós temos dois ovos de galinha Hoje eu vou fazer uma brincadeira com o Benício Que eu fazia quando eu era criança Minha mãe fazia, a vovó do Benício fazia comigo e com meus irmãos quando a gente era criança A gente fazia ovos de Páscoa com ovos de galinha Nós vamos precisar, Benício, de um ovo de Páscoa ou no caso a gente vai fazer dois, a gente vai fazer dois né A gente vai fazer esse e eu faço esse Tá bom, e olha aqui, vai precisar de muita coisa aqui ó De tinta, de lápis, de canetinha, o que você tiver aí pra conseguir pintar o ovo da galinha E por que tem isso? Você vai ver, a gente vai pegar e vai abrir o ovo, filho É a primeira vez que você vai fazer Pera, a gente vai abrir o ovo? Nós vamos abrir o ovo, tirar o que tem dentro Como a gente vai fechar? Eu vou te mostrar depois Tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo Eu já vou quebrar Quebra o ovo Não, tem que quebrar bem devagarzinho, vou mostrar pra você agora Aqui ó, o papai vai quebrar aqui ó Ó, o papai vai quebrar bem pouquinho ó Porque a gente não quer estragar com o ovo Tem um jeito que as pessoas abrem assim pra ir pegar com a colherzinha Conseguimos abrir ó, agora a gente vira ele aqui dentro Cadê a gema? Gema, sai daí, gema Olha lá, gente A gema prendeu Sai daí, sai gema Sai gema Eu acho que eu vou ter que abrir um pouquinho mais, filho Senão a gema não vai sair E também a gente tem que ter espaço depois pra colocar o doce aqui dentro, né? Agora eu acho que sai, hein? Nossa, eu não acredito que não vai sair, gente Aê Olha, saiu inteirinha Deu tudo certo Olha aqui Tá vazio Agora a gente vai lavar Passar uma aguinha dentro Só pra tirar o cheiro e o gosto da clara Muito bem, Vinícius Olha aqui, pessoal Os ovos já estão limpos e secos Prontos para Ser pintados? Pintados Agora a gente vai pintar Vai colorir Vai deixar bem bonito Bem bonito o nosso ovo de páscoa de galinha A gente vai colocar um papelzinho Vou te mostrar como vai ser E olha quem acordou Quem acordou aí? Quem acordou? A Belinha acordou Agora ela vai ficar assistindo a gente aqui Só usar sua criatividade E pintar o ovo Da maneira que você achar Que vai ficar bonito Viu que legal, gente? Olha aí, ó O Benícius tá concentrado Cuidado pra não segurar muito forte o ovo Porque senão ele pode quebrar, tá? Ó, o do Benícius tá ficando bonito Gente, isso aqui é uma brincadeira Muito legal E divertida pra fazer com as crianças, hein? Aproveita agora que é época de páscoa Páscoa barata Porque fica bem barato De fazer esses ovinhos aqui, gente E vai bem divertido Aí você deixa em casa No lugar onde o coelho vai passar, né, filho? Aí o coelho deixa os outros ovos de chocolate Junto com esses aqui Olha lá Pintei de amarelo o meu ovo Agora eu vou usar outras cores também O importante é se divertir Depois você me impressa o verde Me impressa, claro Olha, gente, como tá ficando Verde e amarelo do Brasil Eu vou usar Azul Eu vou usar outra cor também Vou usar O vermelho A Belinha A Belinha quer participar também Mas só que se ela não consegue ainda, né, filho? Pronto Olha aí, filho Terminei o meu Aí agora a gente vai deixar ele pra secar Muito bem, galera Olha só Nossos ovos secaram Quer dizer, o do Benício tá bem sequinho O meu ainda tá um pouquinho molhado Então olha os doces que nós vamos colocar É um Tribala Uma tribala Uma bala de uva, né, filho? Eu vou colocar essa aqui Pode colocar, ó Tem que colocar com cuidado pra não quebrar Colbe? Sim E aí a gente vai colocar essa balinha aqui também, ó Que é Uma pastilha Doce le pastilha Aí vocês podem colocar aí na casa de vocês o doce que vocês tiverem Dá pra colocar M&M's, né, filho? Olha lá, ó Dá pra colocar mais uma coisa Daria pra colocar mais alguma coisa Daria pra colocar M&M's Só que a gente não tem, né? Mas tudo bem Dá pra colocar Sabe o que o papai colocava quando o papai era criança? Amendoim com açúcar Torrado assim Ficava gostoso Bem gostoso A gente passa a cola aqui, ó Na bordinha do ovo Vocês viram só, gente? Como é fácil fazer um ovo bem legal de páscoa? O que você achou, filho? Legal É uma atividade bem bacana, né? Ó lá, ó Tá pronto Deixa assim agora pra secar O que você achou, Benício? Tops, né? Bem bacana Quem gostou da ideia aí, gente? Fazer ovos de páscoa com ovos de galinha Super legal Muito divertido pras crianças fazerem em casa E é um presentinho bacana Olha só Dá pra colocar junto com os outros ovos de páscoa Na cestinha Quando o coelho da páscoa deixar os ovos de chocolate Vocês vão lá e colocam isso aqui junto Legal, né? Muito bacana Então quem gostou aí E que chegou até aqui Vai colocar nos comentários Feliz Páscoa E a gente desde já deseja pra todos vocês Feliz Páscoa Uma feliz páscoa Que Deus abençoe todos vocês Amamos vocês Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau